Já deixa o like aqui e se inscreve. Agora, no Japão também, que tem uma visão meio fechada com a tatuagem, né? Por conta do relacionamento, do link ali da tatuagem com a máfia, né? Com a Yakuza. Sim. Então, eles têm... Eu tive algumas experiências no Japão, quando eu estive lá. Tipo, você não pode treinar em academia mostrando tatuagem. Por exemplo, a academia que eu fui. Pô, então você tem que andar de burca lá. Não treinei, né? Você não pode ir em sauna, piscina. Lugares, assim, privados, que são abertos ao público, né? Instituições privadas abertas ao público. Normalmente, você não pode expor suas tatuagens. E eles têm bastante respeito. Eu acho que é meio que receio, eu não sei. Eles realmente não... Quando os Yakuza estão lá, é fácil de ver. Porque pelo jeito que eles se vestem, eles se vestem na estica mesmo, tá ligado? Roupa cara, roupa bonita, bem formal. E uma parte da tatuagem aqui ou ali mostrando. Então, eles nunca olham o Yakuza no olho. Eles nunca olham nas tatuas. Eles sempre olham pra baixo. Porque é o extremo oposto da China, né? Já na China, é foto com o tio, foto com a tia. Abraça a velha, segura a criança, põe o cachorro. Eu acho que eu tô no... Eu acho que eu tô no mural de umas 700 famílias lá, fácil, meu. E quando você chegou na China, o pessoal tirava foto? Mas por causa das tatuagens? O tempo todo, né? Porque o pessoal fazia fila, irmão. Eu tava mijando no banheiro. O cara colocou no Google Tradutor, ele chegou no mictório do meu lado. Colocou no Google Tradutor, assim. Ele manjando você. Ele manjando, ele olhando ali. Nossa, tudo isso, meu. Ele falando, pô, depois você vem de lá chinês, né? Não, ele manjando ali, sério, meu. Eu tava mijando no mictório. O cara chegou com uma mensagem pra mim falando. Depois que você terminar, você pode tirar uma foto comigo? Pelo menos esperou você terminar, né? Pelo menos ele esperou, não tirou uma selfie, né? Mas era fila, com família, assim, né? Mas você acha que era por causa da tatuagem ou porque você era ocidental? Cara, eu vou falar uma... É tudo. É tudo, tá ligado? Tipo, qualquer pessoa que seja diferente lá, eles vão tirar foto. Tipo, tinha um... Tinha um bodybuilder lá. Tinha um bodybuilder preto lá. Um cara grandão, forte, tá ligado? E preto, né? Na China, mano, a fila era imenso, o cara era a celebridade do ano. Então, pessoas loiras, qualquer um que não pareça como eles, pra eles é alguma coisa que chama atenção. Eu acho que comigo empilhou um monte de coisa junto, né? Tatuagem, orelhão, careca. Falar, que porra é isso? Vou tirar foto com esse mano aí pra mostrar. E você foi lá pra o quê? Pra tatuar? Pra conhecer normal? Então, cara, eu viajei bastante. Já foram 70 países, né? 70 países. É muita, bastante coisa. Eu era meio viciado em viajar. E muitas das viagens eu fiz pra tatuar, muitas das viagens eu fiz pra viajar. Algumas pra curtir mesmo, outras pra ver pontos específicos. Mas em todo lugar que eu fui, eu sempre vou no museu, sempre vou numa escola de arte, eu sempre, dependente da arquitetura, alguma coisa, eu sempre olho com o olhar de artista. Pra aprender mesmo. Eu gosto de povo. Eu gosto de ver como o povo se comunica, como eles resolvem as picas do dia a dia, tá ligado? Os problemas que aparecem. E, caramba, todo mundo é muito diferente, né? A gente aprende muito, muito, muito em todo lugar que a gente vai. Você quer ver mais histórias assim? Se inscreve aqui no Boulder. E, caramba, todo mundo é muito importante.